Muito boa noite, pessoal! Muito boa noite! Bora lá para mais uma live, mais uma resolução de questões alto nível para vocês. Mais uma live que a gente vai resolver as últimas questões do CFP. É isso mesmo, com base no exame de ali, ó. Como diz ali na tela, o exame de agosto de 2022. Essa live, ou melhor, essas lives que nós estamos fazendo, vocês sabem, né? É resultado ali de bastante trabalho feito aqui com os nossos alunos, bastante trabalho aqui por minha parte, por parte do Lucas, por parte do Germano. E claro, de toda a nossa equipe, que tem bastante gente. Embora vocês não vejam ali algumas pecinhas, algumas pessoas, tem bastante gente trabalhando em prol dos alunos, trabalhando em prol aqui de gerar bastante conteúdo de qualidade para vocês. Para, claro, aprovar ali na certificação, agregar ainda mais o conhecimento. Aqui no link, né? Aqui na descrição desse vídeo, se você está vendo pelo YouTube, ou até mesmo se você é aluno e está vendo na nossa plataforma, vai ter o PDF das questões para você resolver e estar por dentro ali de todo esse conteúdo atualizadíssimo que preparamos para vocês. Beleza? Bora lá, então! Antes de mais nada, preciso passar aqui para a nossa agenda de correções, né? Porque, na verdade, esse é o nosso quinto e último encontro referente a essas questões de agosto de 2022. Tivemos ali encontro no dia 4 de setembro, meio de setembro inteiro, na verdade, né? Foi por semana, 11, 18, 25. E hoje, 25... 25 não. Hoje, dia 2 de outubro, estaremos aqui resolvendo ainda mais questões para vocês. E antes da gente iniciar, já vou avisando para vocês que as duas primeiras questões são questões bônus. Isso quer dizer que são questões novíssimas, também são questões atualizadas, com base em bastante feedback recebido aqui dos nossos alunos, bastante proximidade que temos aqui com os nossos alunos. Para quem estava ali no dia da prova, viu que eu, o Lucas, o Germano e toda a equipe, a gente ficou o dia inteiro ali com os nossos alunos, bastante proximidade, bastante conteúdo. Essas duas primeiras não estão inicialmente no PDF, mas estarão sim, obviamente, na nossa plataforma. E eu fiz aqui essas duas bônus para agregar ainda mais conteúdo para vocês. Beleza? Tranquilo? Bora lá então? Bora de fato ao que interessa, né? Bora resolver, bora praticar. Então, beleza. Deixa já, deixa a minha caneta no jeito aqui, ó. Ok. Vamos lá então para a nossa primeira questão, questão bônus da live de hoje. Questão 2022-08-51. O que ela diz, né? Bora lá. Sobre BDR, analisa as afirmativas abaixo. Então, é uma questão mais conceitual, uma questão teórica, ele me pergunta o que está correto, padrão, que você já conhece. E aí, vamos lá, né? BDR, Brazilian Depository Recipes, né? São os recibos ali de ações. Na primeira, ele diz o seguinte. Denomina-se programa de BDR não patrocinado aqueles instituídos por uma ou mais instituições depositárias sem acordo com a companhia emissora. Sim, até aqui está tudo bem, está certo. Então, a gente tem a BDR patrocinada quando tem um acordo com a companhia emissora dos ativos. Um acordo, por exemplo, com a companhia americana, um acordo com o Facebook, um acordo com a Apple, etc. E nós temos uma BDR não patrocinada quando não tem um acordo, tem apenas o recibo aqui. Mais detalhes ali em aula. E aqui ele continua, né? Sendo admitido para negociação independente do nível. Então, pera lá, o que ele disse aqui? Ele me conceituou o que é uma BDR não patrocinada, certo? E até aqui está ok. Porém, depois ele me disse. Sendo admitido para negociação independente do nível? Não. Pessoal, regrinha aqui de BDR. Quando nós estamos falando de uma BDR... Deixa eu até apagar aqui, ó. Uma BDR não patrocinada... Nossa, isso daqui ficou horrível, né? Pera lá. Uma BDR não patrocinada... Elas... Opa! Eita, vamos lá. Cadê minha caneta? Uma BDR não patrocinada... Elas não serão emitidas em qualquer nível. Porque sim, elas têm nível. Nível 1, nível 2 e nível 3. Cada um vai ter ali uma diferença nas suas características de emissão. A gente vai ver ali na 2 e na 3 sobre isso também. Quando a gente fala de uma BDR não patrocinada, elas somente serão emitidas no nível 1. Tá? Sendo assim, quando ele me diz que sendo admitido para negociação independente do nível, isso daqui está incorreto. Beleza? Com isso, ó, eu já elimino a 1 aqui. Eliminando a primeira alternativa, eu já tenho aqui de eliminação a A e já tenho de eliminação a B. Bora dar uma olhada na 2. Certamente está correta, né? Só de eliminação aqui. É necessário o registro na CVM para BDR emitidas no nível 2, além de prover documentos e informações de acordo com a instrução CVM 331 do ano de 2000. Sim, nível 2, uma das regras do nível 2 de BDR é que elas têm que ter registro na Comissão de Valores Imobiliários. Então, aqui está certinho o conceito, né? Exatamente claro para a gente. 3. BDRs de nível 1 devem ser registradas na CVM, nós temos da mesma, né? Da mesma instrução do CVM 331 de 2000, porém sem a necessidade de prover documentos e informações, além das já disponíveis no país de origem. Pessoal, vamos lá. De fato, quando a gente fala de uma BDR nível 1, não tem necessidade de prover documentos e informações, além das já disponíveis no país de origem. O que isso significa? Isso significa que os documentos que a empresa, lá fora, uma empresa americana, por exemplo, ela emite, já é suficiente. Não precisa emitir nada por aqui, nada padrão brasileiro, português, nada, tá bom? Porém, a BDR nível 1, ela não precisa de registro na CVM. Então, mais uma regrinha de nível aqui que a gente está aprendendo. BDR nível 1 não precisa ser registrada na CVM. Vai precisar nível 2, vai precisar nível 3. Nível 1, não. Sendo assim, na nossa primeira questão, questão bônus, já temos aqui a nossa alternativa D. Beleza? Tranquilo? Bora, então, para a nossa próxima questão. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, então, 2022-0852. Mais uma questão bônus da nossa live de hoje. Ele me diz o seguinte, uma questão agora do módulo 3. Ao analisar sua carteira de investimentos, Lucas se deparou com um produto de previdência do qual não está com rentabilidade em acordo com o objetivo do fundo e o cenário econômico. Insatisfeito com a performance, prontamente solicitou a portabilidade do plano para seu planejador CFP. Sabendo que o produto possui liquidez caracterizada em lâmina de D mais 60 e que a contratação foi realizada há 30 dias, o consultor avalia que o prazo mínimo da portabilidade será de 90, 120, 150 ou 180 dias para prazo mínimo de portabilidade. Bora analisar o contexto. O que a gente conhece como regra para a previdência? Carência inicial de 60 dias. Então, ele vai ter que aguardar esses 60 dias para realizar a primeira movimentação, o primeiro resgate, a primeira portabilidade. Sendo assim, o que acontece aqui? Ele aplicou, vamos supor, ele aplicou aqui no dia 0, certo? Se passaram 30 dias. 30 dias. Porém, para a primeira movimentação, a previdência, por legislação, você tem que aguardar 60 dias. Sendo assim, é esse o período que ele tem que percorrer até chegar aqui nos 60 dias. Esse período aqui, ele já percorreu. Sendo assim, ele precisa aguardar mais 30 dias para solicitar a sua portabilidade. Beleza? Beleza também. O que mais que ele me diz? Ah, ele insatisfeito com a performance e tal, ele vai migrar, vai fazer essa portabilidade. Me pergunta o prazo mínimo dessa portabilidade. Então, hoje, hoje, no dia de hoje, ele já tem que aguardar pelo menos 30 dias. Porém, além desses 30 dias, ao solicitar neste dia aqui, neste dia aqui, ele vai ter que aguardar mais 60 dias, dado a liquidez do seu produto, mais 60 dias, certo? Logo, o que a gente vai ter aqui nessa situação? Ele aplicou aqui. Ele aplicou, opa, ele aplicou aqui. Porém, eu só posso movimentar depois de percorrer todo esse cenário. Ele já percorreu 30 dias, ou seja, ele está aqui hoje, o Lucas. Ele precisa aguardar mais 30 dias. E, ao solicitar a sua portabilidade, vai ter ali a cotização, vai ter ali a liquidez, na verdade, a liquidez do produto. E a liquidez do produto são 60 dias. Logo, ele vai ter que aguardar mais esses 30 e mais esses 60 dias, totalizando 90 dias que ele vai ter de prazo mínimo da portabilidade. Beleza? Tranquilo? Então, é uma questão mais teórica, uma questão mais conceitual e, na verdade, é uma questão de análise de contexto. Ou seja, qual o contexto ele está e como que funciona a portabilidade, a legislação para você movimentar uma previdência. Você vai levar em consideração o prazo mínimo de 60 dias e você vai levar em consideração a liquidez do produto. Beleza? Tranquilo? Sendo assim, nosso tubarão, com certeza, vem na nossa alternativa A, 90 dias de prazo mínimo de portabilidade. Tranquilo? Bora, então, para a nossa próxima questão. Bora lá, para a nossa próxima questão. Questão 2022-0826, agora do módulo 4. Germano, dono de uma grande indústria de alimentos, certo dia observou que seu principal concorrente foi vítima de um incêndio em seu centro operacional devido à falta de manutenção em suas máquinas e equipamentos, causando diversas fatalidades entre os trabalhadores presentes naquele espaço. Dias depois, os gestores e diretores desta empresa foram processados judicialmente, fato que impactou seus patrimônios pessoais. Visualizando o acontecido, Germano, em assessoria com o profissional CFP, informa que deseja se proteger deste risco. Sendo assim, o profissional deveria orientá-lo a contratar um seguro individual, seguro INO, seguro de crédito interno ou seguro DNO. O que a gente vai ter aqui nessa situação? Questão de seguros, então, é uma questão de você analisar o contexto, assim como a anterior. Qual que é o contexto aqui? O contexto é, a Germano, ele é ali um executivo. E esse Germano, ele tem uma fábrica. Essa fábrica, na verdade, ali ele viu que o seu principal concorrente, ou seja, uma outra fábrica, ela teve ali um incêndio e os diretores dessa fábrica foram processados. E ele quer se proteger desse tipo de ocasião, desse tipo de processo. Ele vai precisar de um seguro de vida individual? Não. A questão não está falando nada relacionado à morte, relacionado à prevenção, a beneficiários, nada do tipo. Então, seguro de vida individual, a gente já pode eliminar aqui da nossa tela. Além disso, seguro de crédito interno. Seguro de crédito interno é basicamente uma proteção para o credor contra uma inadimplência. Aqui a gente não está falando de inadimplência, não estamos falando de dívida, não estamos falando de credor. Estamos falando de um diretor, de um executivo, que quer se proteger, quer proteger o seu patrimônio contra eventuais processos, etc. Então, crédito interno não vem ao caso. E agora, seguro Inherow. Esse seguro Inherow, esse nome bonito aqui, nada mais é do que a gente conhece como responsabilidade civil. Esse responsabilidade civil, qual que é o grande foco dele? É muito contratado por dentista, corretor de seguro, médico. Qual que é o grande foco dele? O foco dele é que as despesas processuais sejam custeadas pelo seguro, caso, na sua profissão, ele seja processado judicialmente. Caso ele faça alguma atitude, ele tenha alguma atitude, alguma atividade. E, a decorrer dessa atividade, gere ali um processo judicial. E aqui ele tenha custas com esse processo. Esse seguro, que é o Inherow, de responsabilidade civil, visa cobrir exatamente esse aspecto. Agora, no contexto, lembra que eu falei, análise de contexto. Vou até pegar aqui o marcador pra gente. O que que ele fala? Qual que é o principal ponto aqui que nos leva à nossa alternativa? Ó, tal, 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 dias depois, gestores impactou, aqui ó, foram processados judicialmente, ponto importante, fato que impactou seus patrimônios pessoais. Germano quer proteger o patrimônio pessoal dele. Porque o que que acontece? Quando você é diretor, é executivo, é CEO, é gestor de uma empresa, e você representa essa entidade perante terceiros, perante a sociedade, perante terceiros de modo geral, seja você, por exemplo, um diretor estatutário, caso você seja ali processado judicialmente, tenha ali, de fato, algo a processar judicialmente, que você seja ali, condenado judicialmente, tenha que repor custos ou indenizações, seu patrimônio pessoal pode, sim, ser atingido. O valor que você tem lá de investimentos em sua conta, pessoa física, pode ser atingido. É pra isso que existe o seguro Inherow. Esse Inherow, né, na verdade, significa Directors and Officers, né, diretores e gerentes, por exemplo, tá? Então, é nesse sentido que a nossa questão nos traz. Mas, consequentemente, temos exatamente aqui a nossa alternativa D, como alternativa correta. Seguro Inherow, seguro D, diretores, visa ali proteger o patrimônio pessoal dos executivos, caso eles sejam processados. Beleza? Tranquilo? Bora, então, pra nossa próxima questão? Bora lá, rabisquei bastante aqui nessa, né? Então, vamos lá pra nossa próxima questão. Mais uma questão do nosso módulo 4. Questão 2022 0827. Sobre mutualismo, é correto afirmar que... E aí, mutualismo? Que negócio é esse? É seguro isso mesmo? É do tema de seguros? Com certeza é, pessoal. É um dos temas básicos, né? É um dos conceitos básicos de seguros. Mutualismo nada mais significa do que várias pessoas compartilhando o mesmo risco, certo? Quando você tem ali uma seguradora, você tem ali um grupo de segurados, que eles pagam ali os prêmios e compartilham os riscos. Esse é o conceito de mutualismo. Imagina, por exemplo, que eu e você, né? Eu e você, meu caro aluno, nós somos aqui alunos e nós queremos aqui nos proteger. Nós queremos fazer, por exemplo, uma festa de formatura. E nessa festa de formatura, a gente quer contratar um seguro. Para que caso aconteça ali alguma coisa na festa, algum incidente, todos nós estejamos ali segurados. Sendo assim, a gente vai até uma seguradora X e cota aqui esse seguro. O prêmio desse seguro, nós dividimos entre todos nós. Então, eu, você e nossos vários alunos. A gente vai dividir o prêmio desse seguro. Cada um vai contribuir com uma parte para a gente pagar o prêmio e todos nós estarmos segurados. Este conceito é o conceito de mutualismo no seguro. Ou seja, várias pessoas ali no mesmo risco, certo? Quando nós olhamos nossas alternativas, é exatamente o que diz, aqui eu já vou direto para a resposta, na nossa alternativa B. Ela diz ali o seguinte, ó. Ou seja, eu e você e nossos vários alunos vamos aqui contribuir para gerar um fundo comum característico pela soma dos prêmios pagos. Ou seja, a soma dos nossos prêmios que nós pagamos a segurador. E aqui a gente vai fazer também a divisão das perdas, que é de fato esse conceito de mutualismo do seguro. Quando nós olhamos a A, ela diz ali, O lucro decorrente dos pagamentos de prêmios realizados às seguradoras para o mesmo tipo de sinistro é fracionado entre todos os segurados pertencente ao grupo de pagamento a que se referem. Espera aí, a seguradora vai fracionar o lucro entre os segurados? Você já recebeu o lucro de alguma seguradora? Não faz muito sentido aqui essa alternativa A, né? Então a gente pode eliminar na nossa tela. C, o lucro decorrente do pagamento de prêmios realizados às seguradoras para o mesmo tipo de sinistro é fracionado entre todos os segurados que não tiveram que acionar nenhum sinistro dentro do grupo a que se referem. Também não. Mutualismo, a gente não fala aqui em divisão de lucros. Não tem nada a ver. D, significa ser cuidadoso, prevenido e prudente, buscando se preparar para a ocorrência de um fato incerto com o objetivo de reduzir seus impactos negativos. Isso é uma característica de seguro? Sim, é uma característica de seguro, característica de previdência, por exemplo. De você se precaver contra algo, se prevenir, ser cuidadoso, prevenido, prudente. Porém, na questão nós estamos falando de fato do mutualismo. Sendo assim, este conceito não nos responde. O que responde de fato é a nossa alternativa B. Beleza? Tranquilo? Bora então para a nossa próxima questão? Beber uma aguinha aqui para a gente seguir em frente. Bora lá para a questão 2022-0828. Também uma questão do nosso módulo 4. Módulo desses seguros. Sobre o seguro automotivo com cobertura de responsabilidade civil facultativa, damos materiais a terceiros, analisa as afirmativas abaixo. Questão clássico, vai me dar ali algumas alternativas. Me pergunto o que está correto. Bora direto ao ponto? O que ele me traz aqui? Primeiro, cobra as despesas médicas e hospitalares causadas a terceiros em decorrência de ação ou omissão do segurado ao ocasionário sinistro? Pessoal, o que é? Vamos dar um passo atrás aqui. O que a gente está falando? Responsabilidade civil facultativa de danos materiais. RCFV, por exemplo, responsabilidade civil facultativa veicular de danos materiais. O que isso significa? Nada mais é do que a característica do seguro do seu carro de que, se caso aconteça um incidente, você tenha que indenizar terceiros decorrente de danos materiais. Você tem que fazer ali, pagar o conserto do carro de um terceiro, por exemplo. Você tenha esse valor. Isso se chama, essa responsabilidade civil facultativa veicular. É exatamente para isso. Para você cobrir danos materiais. Ou seja, teve ali uma batida e para conserto desse sinistro, desse incidente, o carro do terceiro, foi ali cotado que fica em 30 mil reais para consertar tudo. É para isso que serve essa responsabilidade civil. Agora, olha ali o que diz a minha primeira alternativa. Cobre despesas médicas e hospitalares? Não. Tem a que cobre despesas médicas e hospitalares? Sim. Tem a que cobre danos ali pessoais. Agora, danos materiais? Não. Danos materiais vai cobrir, de fato, o que é ali o dano ao veículo, ao bem. Mas tem também essa responsabilidade civil que vai cobrir despesas médicas e hospitalares. Porém, não é o que estamos falando. Sendo assim, eliminamos a nossa primeira alternativa. Questãozinha a mais de detalhe. Dois. O prazo prescricional para reclamação do seguro contra a seguradora em caso de ocorrência do sinistro é de até um ano. Então, sim, quando a gente está falando nesse tipo de seguro, é exatamente isso que nós temos de prazo prescricional. O que é prazo prescricional? Significa que, depois da ocorrência do sinistro, eu tenho até um ano para abrir aqui um chamado de sinistro na seguradora. Ou seja, para reclamação do segurado contra a seguradora em caso de ocorrência do sinistro. Passou um ano, ele prescreve e eu não tenho mais essa possibilidade. Então, sim, também é característica desse seguro. Três. Em caso de perda total, a seguradora se responsabilizará pelo pagamento total da indenização, excluindo a necessidade do segurado de efetuar o pagamento da franquia. Sim, exatamente. Então, teve PT, teve perda total, a seguradora vai arcar com todo o valor. Você não vai precisar pagar a franquia. Beleza? Sendo assim, temos exatamente a nossa alternativa C, que diz ali A2 e A3. Tranquilo? Beleza? Bora lá para a nossa próxima questão? Bora lá, então. direto ao tema. Questão, mais uma no módulo 4, hein? Questão 2022-0829. Sobre seguro de vida, analisa as afirmativas abaixo. Então, mais uma de você analisar as alternativas, discutir, entender e ver ali se faz sentido. Bora lá. Está certo isso daqui? Será que está certo mesmo? Com certeza está certo. Quando a gente fala da indenização de um seguro de vida, ou seja, sou beneficiário de um seguro de vida e teve ali, ocorreu, teve ocorrência de sinistro, o valor que eu recebo, ele é limpo. Não entra em inventário, não se considera herança, portanto, obviamente não vai entrar em inventário essa indenização, vai receber o valor integral. Beleza? Característica básica aqui de seguros. 2. O prazo prescricional do seguro de vida é de até 3 anos, a contar da data de falecimento do segurado? Sim. Léo, mas não tem seguros que são 1 ano? Tem seguros que são 1 ano. Seguro ali, que a gente falou numa questão anterior de responsabilidade civil veicular, né? Ligado ao seguro veicular. Agora, quando nós falamos o seguro de vida, o prazo prescricional, vi de código civil, deveria ter até trazido o código civil aqui nessa questão, é de 3 anos. Isso significa que, na ocorrência do sinistro, a partir da ocorrência do sinistro, o beneficiário dos valores, né? Ali, quem estava cadastrado na pólice, tem até 3 anos para a abertura do chamado de sinistro, para aqui agir com alguma reclamação asseguradora e agir perante esse seguro de vida. Passou 3 anos, prescreve e você já não tem mais esse direito. Beleza? 3. Então, a 2, ela está certinha. 3. O beneficiário apontado pelo segurado deve ser apenas seus dependentes, descendentes ou familiares? Aqui está errado, né, pessoal? Não necessariamente tem que ser seus descendentes, seus dependentes, seus familiares. Eu posso fazer um seguro de vida e deixar ali para alguma outra pessoa que não esteja enquadrada aqui nesses méritos. Então, não é uma obrigatoriedade, não é ali uma característica de legislação para os seguros de vida. Sendo assim, temos exatamente a nossa alternativa A e ele diz ali 1 e 2 como a alternativa correta. Tranquilo? Beleza? Bora então para a nossa próxima questão. Mais uma questão aqui do nosso módulo 4 para você ficar craque ali no tema de seguro. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Questão 2022, 0830. Questão muito legal, muito interessante. Caiu ali no exame de agosto do CFP. Bora debater ela. Em conjunto com sua corretora de seguros, Lucas possui uma pólice de seguro de vida no valor de R$ 500 mil, porém sem beneficiários definidos. Ele não é separado judicialmente com sua esposa, do qual tem dois filhos de 18 e 30 anos. Na ocasião de falecimento de Lucas, a indenização será distribuída conforme... E aí, que é uma questão que ela tem ali, né, ela tem ali um pouco de módulo 6, ela tem uma intercambialidade. Fala ali um pouquinho de sucessão, né, tá ali um pezinho ali no módulo 6, um pezinho aqui no módulo de seguros também. O que que aconteceu aqui? Tem um seguro de vida, não tem beneficiário definido. Ele não é separado judicialmente com sua esposa, certo? O que que vai acontecer aqui? Nessa questão, eu já vou ir direto ao ponto e trazer na nossa tela o artigo 792 do Código Civil, que diz exatamente sobre isso. Vamos lá, ó, cadê artigo 792 do Código Civil? Olha o que que ele diz. E ele complementa, tem ali um parágrafo único. Na falta de pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à sua subsistência. Tá aqui, ó, subsistência. O que que isso quer dizer? Fiz um seguro de vida, não tem beneficiário e veio ali a ocorrer o falecimento, veio ali a ocorrer o sinistro? Pra quem que vai a indenização? Caso ele não seja separado judicialmente, 50% vai pro cônjuge, certo? E metade para os herdeiros do segurado, respeitando a vocação hereditária. Então, a gente aprende lá do módulo 6. Se não tem nenhuma dessas pessoas nessas características, não tem cônjuge, não tem herdeiro, não tem nada, será a pessoa que provar que a morte desse cidadão, desse segurado, privou os meios necessários à subsistência. Ou seja, vai ser a pessoa que provar que, devido à morte, devido ao sinistro aqui do segurado, ela está ali passando por dificuldades financeiras, né, privou ali os meios necessários pra subsistência dela. Ele era, por exemplo, provedor da renda, agora a pessoa, ela tá sem renda, ela tá numa situação mais difícil do que antes, né, em termos de vivência, tá bom? Sendo assim, nós temos exatamente o seguinte, a Hades, 50% pra cônjuge e o restante pra cada filho. Ele tem filho? Tem sim, tem um filho de 18 e um filho de 30 anos, o Lucas tá bem velhinho. E tem aqui sua cônjuge que ele não é separado judicialmente. Léo, mas ele fala que não é separado, quer dizer que eles são separados, mas não judicialmente? Pessoal, não briguem com a questão. Ele disse que não é separado judicialmente. Em tese, eles estão juntos, em teoria eles estão juntos. Não tenta aumentar ali o nível de dificuldade da questão. Sendo assim, vai ser 50% pra cônjuge e o restante pra cada filho, como exatamente diz, perfeitamente diz a nossa alternativa A. A B, 50% pro filho de 30, 25 e tal, o restante pra cônjuge? Ou 100% pros filhos e 100% pra cônjuge? Não, 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 não. Vamos levar em consideração o que diz aqui o artigo 792 do nosso Código Civil. Morreu, não tem beneficiário e não é separado judicialmente? 50% pra cônjuge e o restante ali pros herdeiros, respeitando a vocação hereditária. Beleza? Tranquilo? Bora então pra nossa próxima questão? Bora lá! Mais uma questão do nosso módulo 4, tema de seguros. 2022-0831. A empresa Shark Company deseja aumentar ainda mais a proteção de sua sede a partir de um seguro compreensivo empresarial. Ao analisar as alternativas existentes, adotou medidas para tentar diminuir o prêmio do seguro, conforme abaixo. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter uma empresa e ela quer ali fazer um seguro compreensivo empresarial, que é pra caso ali aconteça algum incidente na empresa, algum acidente na empresa, ela esteja coberta. Pra isso, será feito, obviamente, assim como em todo seguro, uma análise de risco. Uma análise de risco ali de acontecer o sinistro, certo? Pra que seja estabelecido um nível de risco e, consequentemente, o tamanho desse prêmio, tá? E aqui, o que que ela diz? A empresa, ela tomou ali algumas alternativas pra tentar diminuir o preço desse seguro. O que que ela fez aqui de alternativa? Vamos lá! 1. Instalou sprinklers para prevenção a incêndios em todas as salas e escritórios. Pessoal, o que que é sprinkler? Esse tema aqui causou burburinho ali na última prova do CFP. Sprinkler nada mais é do que aquelas... Eu vou até fazer melhor, ó. Eu acabei não colocando no slide. Eu vou até fazer ao vivo aqui, né? Fica até melhor do que eu explicar. Ó, tá até enrolando as palavras. Sprinkler. Pra que você, meu caralão, não tenha que pesquisar aí, ó. Deixa eu trazer aqui pra tela. Peraí, vamos lá. Aqui, ó. Sprinkler é exatamente esse negocinho aqui, ó. Sprinkler. Sprinkler. Chuveiros automáticos. Pronto. O nome bonitinho aqui, né? Pra Sprinkler é... O nome lá brasileiro erado é chuveiros automáticos. Ou seja, pra prevenção a incêndio, caso aconteça ali alguma coisa. Então, esse cara é o famoso Sprinkler da nossa questão. Esse cara é o famoso Sprinkler do último exame de agosto do CFP. Bora voltar então pra questão? Beleza. O que ela fez? Instalou Sprinklers pra prevenção e incêndio em todas as salas e escritórios. Consequentemente, ela já tem um mecanismo ali de prevenção, um mecanismo ali de controle de incidentes. Caso aconteça alguma coisa, Sprinkler será acionado e o risco, ele está reduzido devido a essa prevenção. O dano, ele possivelmente será reduzido caso não tivesse. Então, já é um ponto. 2. Realizou o treinamento de funcionários em segurança do trabalho para prepará-los em caso de emergências? Sim. Então, ele fez ali a preparação dos funcionários. Isso tende a diminuir o nível de risco? Sim. Caso aconteça algum incidente na empresa, o dano será diminuído. Assim como no caso dos Sprinklers. Caso aconteça algum incêndio, o dano será amortizado, ele será diminuído, em comparação caso não tivesse esse dispositivo. Além disso, caso os funcionários sejam treinados para agir corretamente, para ter ali um mecanismo de saída, um ponto de encontro em casos de incidentes, também o dano, ele tende a ser reduzido, visto que todos sabem para onde ir e como atuar. 3. Realizou investimentos em manutenções preditivas em máquinas e equipamentos presentes na sede da empresa? Então, além disso, a empresa deixou aqui todas as máquinas e equipamentos novinhos em folha, reformou todos, deixou todos ali de acordo com as normas, de acordo com a legislação, de acordo ali com todos os parâmetros de qualidade e funcionamento. não tem nada de máquina velha, equipamento ali com fio solto, possivelmente ali dando choque, ou quase pegando fogo, nada disso. Deixou tudo nos conformes. Diminuiu o risco? Com certeza, diminuiu o risco de um incidente, porque tudo está em dia. A manutenção dos equipamentos está em dia. Consequentemente, aí ele me pergunta, pode-se afirmar que as alternativas que auxiliam na diminuição do risco coberto e consequentemente no prêmio deste seguro são? Então, ele me pergunta, auxiliam, deixa eu até tirar o meu rabisco aqui, ponto-chave aqui, pessoal, auxiliam na diminuição do risco coberto. Muita atenção para essa palavra aqui, auxiliam. É algo obrigatório? É algo 100% ali normatizado? Não, eles auxiliam na diminuição do risco coberto. Assim como no caso de seguros automóveis, nós temos ali algumas regras para cálculo de risco, para os parâmetros de risco, dependendo da localidade, dependendo da idade, dependendo do quanto você vai utilizar esse veículo, se vai utilizar para trabalhar, para estudar, ou se é somente para passeio, se vai usar ali poucas vezes por semana, se o carro é blindado, se o carro tem que te gás, etc, etc, etc. Aqui, no caso de seguro compreensivo empresarial, que visa proteger a empresa em casos de incidentes, também tem esses parâmetros. E quando nós falamos de parâmetros que vão reduzir ali o dano causado, caso aconteça algum incidente, sim, tem ali uma segurança a mais. E tendo segurança a mais, você tem ali um nível de risco menor, inversamente proporcional. E tendo um nível de risco menor, e nesse caso é diretamente proporcional, tendo um nível de risco menor, você consequentemente terá ali um nível de prêmio menor, nível de custo menor. Beleza? Consequentemente, para finalizar, nós temos a primeira alternativa como correta, a segunda alternativa como correta, e a terceira alternativa também como correta. O que nos dá exatamente a nossa alternativa D como alternativa correta para a nossa questão 2022-0831. Beleza? Tranquilo? E com isso, finalizamos a nossa última live do nosso plano, do nosso elaborado aqui de 50 questões do último exame do CFP de agosto de 2022. Queria falar para vocês que foi um prazer estar com vocês aqui durante essas lives. E claro, você que é nosso aluno já sabe, isso não acaba, temos ali os laboratórios, teremos ali semana pré-prova, teremos ali cada vez mais conteúdos sendo atualizados dentro da plataforma, cada vez mais aulas sendo atualizadas, sendo ali melhoradas, cada vez mais questões e cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês aqui virarem tubarão e nesse caso virarem um bom profissional CFP. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!